Há uma pergunta recorrente que me chega sempre, quer via Facebook, página Trilho Sobre Rodas, quer no Instagram, na minha conta, no Twitter nem tanto, que acho que ninguém usa aquilo, e aqui no canal do Youtube, que é... Bruno, como é que tu consegues ter os teus cabos da bicicleta tão organizados e parece que tens ali qualquer coisa aplicada, pá, uma cena mesmo fixe? É fácil, eu respondo, o que é que tinham saudades de um PTT em 2 minutos? Bem-vindos a mais um PTT em 2 minutos. Para responder a esta pergunta, basta-nos interpretar a pergunta, o que é que eu uso para organizar os cabos da minha bicicleta? Muito simples, um organizador de cabos. E poderia muito bem acabar aqui este vídeo, dizer-te para fazer like, subscrever, aça-pas numa morraça no sino para seres o primeiro a ter acesso a este conteúdo, e desejar-te umas boas pedaladas. Boas pedaladas e cuidem-se. Mas não. Hoje vou-vos mostrar como podem de alguma forma aplicar um organizador de cabos para meter o vosso cockpit com um aspecto mais... mais clean, mais cool, mais organizado, mais... Bem, já perceberam? Obviamente que tudo aplicado numa bicicleta depende do gosto do seu rider, mas deixa aqui esta dica, porque pode muito bem ser a solução que andes à procura. Os organizadores de cabos já começam a surgir aplicados de origem em alguns modelos de algumas marcas há alguns anos. Os que vocês veem aplicado à minha bike já veio de origem em 2018, por isso não é um conceito novo. Mas não vamos perder mais tempo. Bota o relógio que hoje mostres onde podem adquirir um organizador de cabos e como podem aplicá-lo da melhor forma na vossa bike. Primeiro, levantas o rabo do sofá ou sacas do teu telefone e procuramos onde poderemos adquirir um organizador de cabos. Não é fácil encontrar à primeira porque nem sempre utilizamos as palavras-chave certas na pesquisa e um dos maiores erros é associar esta pesquisa a bicicletas. E porquê? Perguntam vocês. Porque os organizadores de cabos não foram criados e construídos para pensar nas bicicletas. Mas eu fiz esse trabalho por vocês para vos poupar de todo este processo um bocado... chato. Como o organizador de cabos apresenta um formato em espiral, o ideal é que começamos por aí e retiramos o termo para bicicletas da pesquisa, já que eles não foram pensados inicialmente para bikes. Existem de vários formatos, cores e diâmetros e aqui reina o gosto de cada um porque cada um veste a sua bicicleta da maneira que bem entende. Apenas deixo um conselho. Sugiro que escolhas um com um diâmetro entre 5 a 10 milímetros, pois maiores poderão ficar largos e mal ajustados quando aplicados. Para obter os melhores resultados, convém ficarem bem ajustados, assim como qualquer peça de vestuário de ciclismo. Estes organizadores são vendidos maioritariamente em rolos de 10 metros, mas não te preocupes, pois podes ajustar à medida que precisares. Caso não sejas adepto a compras online, podes sempre arranjar estes organizadores em qualquer loja de produtos elétricos. Lojas de bricolagem, onde podes encontrar na secção de eletricidade, ou então, como é óbvio, nas melhores lojas de bicicletas. Aplicar na bicicleta é fácil. Poderás identificar cabos que sejam paralelos e o mais contíguos possíveis, de modo a ficarem bem organizados e ajustados. Fazes com que o conjunto de cabos a anexar passe pela espiral do organizador e cortas o excedente. Guardas o excedente para uma próxima. Ou divides a conta com alguns dos teus amigos e estás pronto para a próxima volta. Pronto, esta é a melhor forma de vocês adquirirem e como aplicar, em que situações aplicar. Basicamente, se vocês tiverem transmissões de 2x10 e bloqueadores de suspensão à frente, atrás, mais um cabo que vos puxa as meias para cima, ok, esta aqui é um bocado estúpida, não é? Mas esta é a forma que vos vai solucionar e meter o cockpit muito mais clean, muito mais limpo. Eu tenho uma história engraçada com um organizador de cabos, ou pelo menos alguém que optou por um organizador de cabos. O cunhado, quando íamos para a Fátima a filmar a linha azul, houve ali uma altura em que ele começou a ficar chateadíssimo. Ele é um gajo que se chateia muito facilmente e sobretudo com ruídos nas bicicletas. Há malta assim, e vocês sabem disso. E então, a certa altura, estava irritadíssimo porque tinha os cabos a provocar-lhe uma vibração e que nós solucionámos com uma pequena braçadeira. Juntámos os cabos e prendemos os cabos e a primeira coisa que ele fez quando chegou de volta a casa foi arranjar um organizador de cabos. Aliás, este é dele, emprestou-me. Obrigado, cunhado, por me emprestar a fazer este vídeo. E ele ficou muito mais satisfeito. Por isso... Ah, quem sabe se não é a solução para o teu problema. Por isso, já sabes, faz like, subscreve, morraça. Naquele sino e vemos-nos no próximo episódio. Ou no próximo vídeo. Como preferir. Boas palavras. 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 Tchau, tchau.